E na época não era simplesmente tocar, fazer um só, você tinha que tocar igual, cara. Tocar igual tá no disco, né? O Alisson fez baile assim também, pô, todo mundo, todo mundo. Exceto... Eu fiz também. Exceto... Exceto... Tem que pegar a senha. É, pega a senha, mais atento. Ó, ó, ó. Ele quer me derrubar hoje. Pia Para quer me derrubar, mano. Não apareceu a pergunta dele. Ah, embaixo. Pia Para, como foi tocar no CD do Kadima? Cara. Não, deixa eu contar a história primeiro. Tô brincando, Pia Para, tô brincando. Não, mas foi massa, cara. Não, mas eu preciso contar a história primeiro, do jeito que foi. Porque a audácia dele foi muito pesada pra mim. Aquele dia lá, deixa eu falar. Deixa eu contar primeiro, não. Eu vou ser rebelde. Ó, 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 ó. Eu toquei no assunto, Pia Para. Porque aquele dia, você sabe como é que... Não, vá, aí eu vou falar a verdade. Ele, primeiramente... Dá o zoom nele, Matheusinho. Pra você que não me conhece, esse cara, ele fala que eu nunca tô... não sou músico. Um dia, eu tentei. Tentou? Tentei. Por causa de um tentar, eu nasci. Já tentei. Aí, tentando, eu gravei três CD. Tem três CD gravado. Já toquei pra mais de 70 mil pessoas. Só pra dar uma deda aqui, ó. Forgado demais, né, velho? Tem três CD gravado. Na moral. Três CD gravado. A resposta aqui, ó. Ah, você tem três CD gravado. Aí, no disco, é o Real Madrid. No ao vivo, é o Ips Paulista. Aí, eu vou falar a banda. Aí, você quer que eu fale a banda, então? Você quer falar... Você sabe quem tocava comigo. Ah, mas no Ips Paulista, você tinha bons jogadores? Aí, tinha bons. A Xuxa tem que ser degravada, ó. Rapaziada, mandou a Xuxa, tem que ser degravada. É verdade. Se colocaram aqui, ó. Oi, é massa o disco da Xuxa. Ó, mandaram aqui, ó. Falaram que se tocar o disco... Ô, Lincoln Levent. Falaram que se tocar o disco do Diabo, ao contrário, toca o disco da Xuxa. É, é. É, acredito que os caras falaram isso aí uma vez, mano. Ô, foi a minha hora, deixa o Kadiba terminar. Ele nem entrou ainda no assunto do disco. Pô, vai lá, lança lá. Ele não falou nada do disco, cara. Ele tá chegando nos Grammys. Mano, eu não vou falar mais, hein. Sim. Ele tá chegando perto do Grammy. Tá chegando. Vai, chega no Grammy Latino, vai. Chega no Oscar, chega no Oscar. Aí. Óscar, go to. Aí, o Piapara, grande amigo meu. Nós já tocou muito junto. A amiga, nós já comeu na casa dele? Eu já fui na casa dele. A amiga é que vai na casa. Você nunca pisou na casa dele. Não, na moral. Colega. Colega, vai menos na intimidade. Colega. Chega devagar. Colega. Pisa fofo, Vasco. Pisa fofo, Vasco. Teu cinco amigos aqui ao concurso. É, daqui. Vai. Vamos nem falar disso aí. E a história? Deixa eu te dizer que quer. Não, é, mano. Tô tentando falar. Falta a história. Ô, André Bocelli, das teclas. Vai, eu não vou fazer base pra você, não. Não precisa mesmo, tá atrapalhando a minha voz. Então vai. Não é porque você tocava na minha banda, você era mais bonzinho, viu. Aí o que acontece? Três CD gravados. Show pra 70 mil pessoas. Aí um dia... O show pra quantas pessoas? 7 a 0. Tá, ok. Mas quem que era o artista principal? É só isso que eu quero saber. Aonde eu fiquei sabendo que vocês tocaram nesse show aí? Se vocês dessem um passo pra frente, vocês caíram na cabeça do povo. Aí eu recebi o meu amigo Piapara aqui no tour. Ó, o samba rolando aqui, ó. Segura aí, gente. Segura aí. Um em cima do outro. Segura aí. Aí os caras me falaram que tinha uma corda segurando seis tours nos pés. Aí falaram aqui, ó. O que era a música? Alô, aumenta o som. A verdade foi de passeio. A gente foi um dos convidados. Vocês estavam no palco todo mecânico. Aí a gente tocou. Ó, aí a gente tocou. Ó, a sensação. A sensação. Não, ó. Ó a sensação que é. Você toca. Parece o Domingão do Faustão. Você tem um... Um... O que era mesmo? Um retorno. Um não. Um cronômetro embaixo, assim, ó. Vai, toca. Aí você... Não sei o quê. Eu olhei assim. Cara, quando eu dava zero, fazia... Todo retorno. Tudo caía. Aí você... Mas eu tô o quê? Numa gincana de... Fiquei ganhando. O Kadima meteu a passada do jogador, velho, esse dia aí. Não foi, Kadima? Esse dia eu não me parecia que tava brilhando. Eu era o músico passada do jogador. Verdade, esse dia aí. Esse dia foi uma mágia pra Jesus. Pra me retratar aqui. Ganhamos muito aquele dia, hein? O grande amigo Piapara aqui. Piapara, meu grande amigo. É nóis. Não é, colega. Você nunca foi na casa dele. Ele nunca moçou lá. Você não conhece nem a esposa dele, nem os filhos dele. Você nunca foi na casa dele? Eu conheço piapara. Eu conheço piapara. Eu tinha 15 anos. Eu e ele ficamos no estúdio Clube da Música lá fazendo um monte de coisa. 15 anos de idade. Qual o nome do filho do Piapara? Só isso. Fala o nome dele. Vai, sorte. Não, eu chamo ele de... Fala, seu. Eu chamo ele de piaporinha. Eu chamo ele... Piaparinha. Eu chamo ele de piaporinha. É piaporinha. Amigo, você não é. Vai mesmo na atividade. Quando ele chegou aqui no estúdio, eu vi ele fazia tempo que eu não nos... Ixi. Nossa. Fazia tempo que a gente não se via. Tá no retornela aí na língua? Aí tá com a língua escalopada? Fazia tempo que a gente não se via. Aí eu vi ele. O Daniel achou que eu nunca tinha tocado em lugar nenhum. Pô, eu vi quase piapara. Pô, eu falei piapara. Pô, piapara já tocou com a gente. Já gravou o meu álbum, você falou? Já gravou o meu álbum. E ele gravou lá algumas faixas do álbum nosso lá, que a gente não tocava e tava bem. Aí o cara aqui... É, no estúdio era a seleção da Alemanha no estúdio. Aí aqui o pastor... Agora no ao vivo... O pastor baixou o espírito da oposição, da enganação e da... Chegava no ao vivo, os caras falavam, chama o paulista de um dia aí. Aí conta aí, conta a sua história agora aí. Não, ele chegou no estúdio, eu vou falar aqui, Matheusinho, dá um zoom na minha cara aqui. Ele chegou no estúdio aqui na maior passada, pisando aqui, aí viu piapara. Falei, aquele ali é o Bruno de Piapara? Falei, é, eu vou falar com ele ali. Ele foi lá e falou assim, ô piapara, você lembra de mim? Você gravou no meu álbum. Foi essa frase que você falou. Você já chegou se apresentando assim pro cara. Agora, aí eu te pergunto aqui. Você falou, ah, olha quem tocava... Tinha dois caras aqui, jogador bom no time. Todo time ruim tem dois jogadores bons, pelo menos. Todo time. Agora, pô, chegou lá no estúdio, era a Alemanha que tava gravando. Aí ia pro ao vivo, tava lá dois jogadores bons, o ré... O ré, essa bola chegava... Não, aí. É, eu concurro. Davi, Ed, Felipe, pá. Na frente todo mundo é assim. Não, ah, mas... Entendi. Tá, então ok, eu já vou só... Ó, meu, Kadima, jogou na onde, pai? Tira esse fone, nunca vi flauta querer ser saxofone. Quem que é? Quem que é o nome desse cara aí? Leitura novamente. Manda, manda o... Deixa eu falar uma coisa pra esse cara aí. Novamente. Você sabe quem é Carlos Gomes? Já escutou a sinfonia O Guarani? O Guarani? Não conhece, nunca... Porra, mano. Quem que é esse mano aí, tio? Esse bicho é doido. Eu já toquei vários... Vou ler de novo, ó. Não, mas eu tô... Kadima jogou na onde, pai? Tira esse fone. Nunca vi flauta querer ser saxofone. Deixa eu ver a lata dele. Ah lá, ele deu um zoom na lata dele. Esse aqui é aqueles acordes que você não sabe nem o que você é fone. E aí, ô... Na moral, na moral, varão. Primeiro que você não parece com nada, não lembra ninguém. Sua lata tá machucada. Na moral. Não parece com nada, não lembra ninguém. Que escala que só olha esse acorde aí? Nossa, mano, o Kadima é diferenciado, né, cara? Não, ele é... Ele chega muito firme, cara. Ele chega muito firme. Tamo junto, tô brincando, mano. Você tem razão. O Guilherme Kadima cantando o hino. Agora que ele disse que ele ia cantar, porque ele é cantor. Vou dar oportunidade pra ele, senão depois eu tenho que ouvir um monte de besteira ele mexendo o saco. Canta, Vasco. Agora o foninho vai rolar. Ah, vai rolar. Perguntou. Lembrando que é um trecho, tá? É aquela lá, mano. Se via com o coração fechar Com medo da tristeza do passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não desisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Ele não tem tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra cama de vista solidão Outra vez Outra vez E te doença A alegria É o amor Isso aí, Vasco Isso, tira onda Felipe Agora faz aquela só Pra ele Pra ele cantar Tchau 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 Tchau